Olá, nós estamos de volta com mais notícias para você aqui no DM News. Chegou ao fim a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, após mais de 17 horas de rebelião, segundo informações do governo do Amazonas e da Ordem dos Advogados do Brasil. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, disse que entre 50 e 60 pessoas foram mortas. O montinho iniciou na tarde do domingo. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, trata-se de uma possível briga entre facções. Fugas também foram registradas. Nós voltamos com mais notícias para você a qualquer momento. Legenda por Sônia Ruberti